Oi, amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer o vídeo Top 10 Favoritos de Bebê. Eu ia fazer o vídeo Favoritos de Bebê até 6 meses, mas a Sofia já faz 8 meses, agora dia 8. E eu não estava muito lembrada de tudo que eu usei nela, então eu resolvi fazer assim. Top 10 mesmo de bebê, até a idade que ela tem agora, que é o que eu conheço, 8 meses, né? E vamos começar por produtos de higiene. É... pra mim basta um sabonete líquido da cabeça aos pés. No início eu usei shampoo e condicionador e sabonete, mas eu não indico. Pra recém-nascido, eu indico um sabonete líquido da cabeça aos pés e sol. Esse daqui é da Dove, esse daqui eu acho melhor pra crianças maiorzinhas. Eu tô usando esse aqui agora nela, porque a pelezinha dela tava bem ressecada nesse calor. E esse daqui tá sendo muito bom, muito bom. Super indico pra crianças maiores esse daqui da Dove, tá? E também eu tô usando a linha completa. Se vocês quiserem, depois eu faço resenha de todos os produtos que eu usei. Também, em segundo lugar, pra mim, fica uma pomada. Ó, um creme preventivo de assaduras. Agora que seja um creme bom, pra você depois não ter que gastar com pomadas mais caras. Quando piorar a situação, sabe? Que foi o que aconteceu comigo. E eu achei essa daqui, Hugs, uma da Mônica, maravilhosa. Ela se iguala a Desitim, com certeza. E é muito parecida com ela e muito mais barata. Então, essa daqui é de 90 gramas. Ela não tem cheiro. E eu preferi sem cheiro, sabe? E tô amando essa pomada aqui da Hugs. Um terceiro produtinho é esse salsepe aqui. Eu acho que toda mamãe deve conhecer. É um sprayzinho nasal, ó. Assim, ó. Você aperta aqui e solta no narizinho da criança. É muito bom. Eu sempre passo nela, sempre coloco nela depois do banho. Duas ou três vezes ao dia, às vezes. Descongestiona totalmente. E rende muito, gente. Esse aqui eu tenho desde quando ela tinha um mês. E foi quando ela pegou a primeira gripezinha dela. E até hoje, ó. Tá um pouco menos de meio só. E faz muito tempo. E é muito bom, gente. Então, recomendo que toda mamãe tenha um salsepe em casa. Um sorinho. De produtos de limpeza, agora de higiene, eu coloco fralda. Eu acho que no início, quando o bebê é bem novinho, vale super a pena você investir em fraldas mais caras. Como pampers, hugs, pom-pom. Só que depois, quando o bebê passa de seis meses, eu acho que já pode usar uma fralda mais baratinha pra dar uma amenizada, sabe? Eu comprei essa daqui, da Treloso Baby, ontem. Tô testando ela. Mas, pra mim, já tá ótima. Porque não tava saindo barato, não tava saindo barato, nem valendo mais a pena comprar a fralda muito cara pra ela passar o dia. Então, resolvi investir numa mais baratinha e a Hugs pra ela dormir. Só que eu vou mudar a Hugs pra outra, depois eu falo pra vocês. Porque a Hugs tá vazando. Não sei porquê. Mas, isso aí é outra história. E, então, eu super recomendo. Tenha bastante fralda, porque é o que mais gasta. Fralda e lencinho e decido, gente. Gasta demais. Eu não recomendo que você faça estoque, por exemplo, só de Hugs. Porque, muitas vezes, pode acontecer do seu bebê ter alergia ou de não se adaptar à fralda, sabe? Então, você compra um pacotinho, outro. E, à medida que o bebê for crescendo, você vai testando e vendo quais são as melhores pra ele. Depois, eu coloco o lencinho e decido. Eu tô usando esse daqui da Johnson, um pacotão. Com 96 toalhas. É um pacotão mesmo, gente. Eu tava usando aquele outro que eu mostrei pra vocês em outro vídeo, que eu esqueci o nome agora. Só que acabou já e eu resolvi comprar Johnson. Porque Johnson é Johnson e não se fala mais nisso, né, gente? Pra mim, o melhor lencinho e decido que tem é o da Johnson. Sim. E esse daqui, ele mantém a hidratação por até 7 horas da pelezinha do bebê. Então, pra mim, é muito bom. Muito bom mesmo. Super recomendo esse daqui. Aí, agora, de produto de... De limpeza... De limpeza, não, gente. Desculpa. De alimentação, eu recomendo uma mamadeira. Mesmo que você queira amamentar, que você tenha em semente, tenha pelo menos uma ou duas mamadeiras. Porque eu sempre dizia que eu ia amamentar. Sempre foi o meu sonho. E comigo não deu certo. Então, desde 15 dias de vida que a Sofia já tomava mamadeira. E eu tinha um kitzinho daqueles que vêm 4 mamadeiras. Só que não me saiu muito barato. Porque não foi um kit caro. Na verdade, não foi um kit barato. E, no final das contas, acabou-se muito rápido. Ficou muito arranhada. Então, não foi legal. Então, eu preferi investir numa mamadeira mais cara. Que seja assim, ó. Como essa da Avent. Tá vendo? Essa é a Avent comum, não é a pétala, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui o bico. Esse aqui é o 4. Ele tem 4 furinhos pequenos. O bico, gente, não se rasa desse jeito nenhum. Eu comprei outros bicos pra deixar de estoque já. Comprei no site das americanas. Então, super recomendo também. Chegou a tempo. E não me saiu muito caro. E ela tem duas dessas. Ela tem a menor, de 210. E tem essa 330. E logo, logo eu vou comprar outra maior dessa também. Pra ela ficar usando. Porque ela vai passar a tomar mais, né? Cada vez mais. E a de 210 não vai servir tanto. Vai servir só pra suquinho. Essas coisas. Então, super recomendo. Uma mamadeira mais cara, assim. Vale super a pena, gente. E se vocês querem ver quando eu comprei, quanto foi, tem vídeo aqui. E eu deixo o link, tá bom? Tem vídeo aqui no canal. Aí, gente. Eu também recomendo. Tá? Entre os meus top 10. Uma escovinha de mamadeira. Uma escovinha comum. Essa daqui é da Neopan. Tá vendo? E essa escovinha custou 15 reais. E ela é muito, muito boa. Porque não só lava mamadeira com ela. Como também lava os outros utensílios. Só da Sofia com ela. É... Ela é muito legal. Só que ela não lava bico, ó. Tá vendo? Não encaixa no bico. Então, eu também tenho a de bico de mamadeira também. Então, super recomendo uma escovinha assim. Por último. O penúltimo, no caso. Esse alimentador salvou a minha vida. Com a Sofia na introdução alimentar. Porque... Quando ela tinha 5 meses, eu já comecei a introduzir frutinhas. Sempre que eu tava comendo, ela queria. Ficava chorando atrás. E eu tinha medo de daí ela engasgar. Então, eu comprei esse alimentador aqui. Dessa marca. Deixa eu olhar pra vocês verem. Ele me custou 35 reais, se eu não me engano. E ele é assim, ó. Tá vendo? Ele é todo furadinho. Vem dois biquinhos de silicone. Todo esterilizável. Você pode esterilizar depois que o bebê usa. Ele abre aqui, ó. E você coloca a fruta. Entrega pra criança. E... A criança come e não se engasga. Porque só sai aos pouquinhos, né? O suquinho da fruta. Ou a banana, que sai a massinha. Então, eu super recomendo. Ela usa até hoje. Então, se o seu bebê ainda não sabe segurar. Você pode segurar pra ele. É... Mas... Pra o bebê maiorzinho também é muito bom. E eu recomendo bastante. Ah, gente. É... Chupeta. A Sofia com... Pegou chupeta só com mês e meio de vida. Mas eu recomendo que vocês tenham. Essa daqui é da Loli. Loli. Tem essa case. Essa capinha. Então, eu gosto muito desse tipo de chupeta que tem isso. Porque... Não... Pega bactéria. Não fica ao ar livre exposto. E pra viajar também é muito boa. Então, recomendo. Hoje ela chupa chupeta. Em livre demanda. Quando ela quer o dor. Eu não tenho isso, sabe? De que... Ah, vai ficar assim os dentes. Vai ficar tal. Não tenho isso. Quando chegar o tempo. Eu vou tirar a chupeta sim. Mas, no momento. Eu não vivo sem a chupeta pra ela. E, por último. Um mordedor. Principalmente quando o seu bebê está na fase da dentição. Como ela está agora. Ela ainda não tem nenhum dentinho. É... Eu já levei no pediatra. E é tudo normal. Cada bebê tem sua fase. Tem seu tempo. Mas tá começando a rasgar agora. E esse mordedor aqui. Ele é de água. É um mordedorzinho molinho. Bem flexível. De água. E você coloca no congelador. E entrega pro bebê. E isso daqui também salvou a minha vida, gente. Porque na hora da agonia. Isso aqui. É muito bom. Muito bom mesmo. É o melhor analgésico. Você também pode ter um mordedorzinho normal. Como ela também tem. Mas esse aqui de água. É o melhor de todos. Esse daqui me custou. Acho que vinte e vinte e poucos reais. Mas é muito bom. E super vale a pena. Esse aqui é dessa marca. BDA. E é de melancia. Mas tem vários outros. Que você pode escolher aí. Esse aqui. É livre de PPA. E a água deles. Gente. Não é tóxica. Então é super bom isso. Porque caso fure. Não tem nenhum problema. Então. Esse foi o vídeo. Está sofrer bagunçando aqui, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De todas as dicas. Deixem aí nos comentários. Se você também gosta de algum desses produtos. Se você usa algum desses também. O que você acha. Tá bom? Muito obrigada. Por assistir o vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.